. Fiz uma pintura hoje meio que diferente, vocês sabem? Em homenagem a esses povos. Pintei aqui coisas que eu nunca pintei na minha vida. Foi a primeira vez que eu pintei o meu nariz aqui. Isso porque feliz e ao mesmo tempo triste pelo que fizeram com o meu povo. Então aqui é como se fosse um luto. Música É com uma enorme alegria que hoje damos início ao projeto Ativação Cultural Itaguaí 200 anos. Pretendemos ao longo dos próximos dez meses contarmos e vivenciarmos juntos a história dessa cidade. Esperamos que esse projeto nos ajude a resgatar nossa memória social e que a partir do conhecimento das raízes que nos sustentam, possamos projetar um futuro melhor. Segundo o sociólogo Evert de Souza, o Betinho, um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo pela sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Muito emocionante descer em curtejo chegando no centro da cidade. As pessoas olhando, se emocionando, abrindo esse ano de comemoração de 200 anos para o Aguaí. E amanhã foi linda, uma festividade emocionante e a gente encerrou o período da manhã com chave de ouro, mas ao mesmo tempo atrapalhou um pouco porque foi a chuva. Mas eu acredito que nada é por acaso. Chuva significa vida, lavar a alma, renovação e eu acho que é isso que significa esse evento. Anhe, anhe, anhe. Salve, salve Tupi-Guarani. Mas os índios que habitavam Itaguaí eram os índios tupinambás na época do descobrimento. Gente, sensacional. É um prazer fazer parte desse projeto lindo, ativação cultural. Itaguaí, 200 anos, nesse bicentenário. Agradecer o convite da Alessandra Reis. Meu nome é Adriano Evangelista, eu sou palhaço de dia. Eu sou um grupo aqui da cidade chamado Turma em Sena. Conhecer um pouco mais sobre o lugar onde vivemos é conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Podemos até tentar silenciar nossos traumas individuais ou coletivos, mas de alguma maneira, em algum lugar, eles vivem na gente. O projeto Ativação Cultural Itaguaí, Itaguaí 200 anos, ele só é possível através da parceria que a gente tem com o poder público, através do Ministério da Cultura. Esse é um projeto incentivado através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. e da nossa patrocinadora, a Vale, que acreditou no projeto, que quis investir na cultura da cidade de Itaguaí. A participação dela é de superimportância, porque acreditamos muito na cultura, é que faz movimentar o mundo, né? A questão da cultura, de você trazer toda a história que existe na localidade. Eu sendo moradora da região, para mim, é um resgate de muita importância. E a Vale, ela está muito pautada para essa questão de fazer acontecer. E esse é um dos objetivos que a gente está patrocinando, acreditando que isso traz um resultado de muito amplo para a nossa cidade. Então, a ideia do projeto é, ao longo de dez meses, resgatar a história de Itaguaí ao longo desses 200 anos. Então, trazendo um pouco da cultura indígena, japonesa e africana, que se misturaram para criar essa cidade. E, a cada mês, a gente vai estar numa praça diferente da cidade. Essa primeira edição é aqui na praça central da cidade, com uma grande festa, e plantar um pouco essa semente. A expectativa é vir de casa, das crianças, porque elas acabam ensinando para os pais o que é importante para a nossa cidade. Tchau, tchau.